Oi, Anicardas e Anicardas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui em um ambiente diferente Porque eu estou no quarto da minha avó, como vocês podem ver Porque aqui tem uma mesa, então eu vim pra cá Né? Ai, pode cortar a minha cabeça Então eu vim pra cá, então assim É... aqui tem uma mesa, acho que eu sou tão alta, olha essa mesa Acho que eu sou tão alta, como se eu colocar a câmera Diferente Se eu colocar a câmera, tipo, um pouquinho diferente, não vai mostrar tanto Bom, eu estou aqui com... eu vou decorar Minha slime, o título desse vídeo é decorando em minhas slimes Então eu estou aqui com dois feitos Que é essas lantejoula E também Com essas Flores Pratas Não repara minha unha não, porque essa aqui eu não fiz E essa aqui eu fiz Então vamos começar com a primeira slime Eu estou com duas partes Tem outra aqui Então vamos... Gente, não reparem o barulho A minha mãe que está falando com o meu irmão Pra quem não sabe eu tenho um irmão de esse lá Tá bom, não importa Eu vou primeiro decorar Com essas flores Que é bem bonito Então eu vou colocar... olha aqui, olha aqui Assim dá pra ver Vou jogar Gente, eu não vou colocar essas flores Coloquei demais Coloquei demais Mas tá bom Olha gente como que ficou Ficou muito linda E outra Ela é bem Prateadinha E dizem Que se colocar Algumas coisas tipo assim Deixa ela Fazendo bobo papo Vou misturar E depois que ela estiver prontinha Volto com vocês Pronto gente Já terminei de misturar A minha slime Bastante Olha só Como que ela ficou Eu tô achando Que ela ficou com pouquinhas flores Então vou colocar mais Porque não dá pra aparecer Tanto Tá bom Agora eu vou mexer Novamente Olha gente Acho que agora dá pra ver Que tá aparecendo a slime As flores Ó Ela tá muito boa Eu gostei Uni Vou chamar vocês de Unis Unicórnis Olha como ficou linda Eu acho que ela mudou um pouquinho A textura Ficou bem boa Eu gostei bastante Gente Parece que ela ficou um pouquinho fluffy Ou um pouquinho glossy Porque como eu falei É... Se vocês decorarem A slime de vocês Tipo que não tiverem Nada, 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 nada Nem glitter Comum Que nem a minha Essa daqui Porque essa aqui já tá decorada Tem duas partes Essa Tá sem nada Tá sem nada Se vocês Tipo Se o slime é comum Não vai fazer tanto bobo pop Que nem com a decoração faz Tipo com essas flores Ela tá fazendo muito bobo pop Eu gostei bastante Então vamos para a segunda slime Essa já é a segunda E já vai colocando aqui embaixo Nos comentários Que estão ativados Qual slime você gostou A número 1 Que tá com as flores Ou a número 2 Quando eu terminar De colocar os enfeites Então já vou colocar ela aqui na mesa Vai demorar pra cair Então Já volto com vocês Com ela na mesa Pronto gente Ela já está aqui na mesa E ela é uma comum Ela também Tá fazendo bobo pop Eu não sei Com qual enfeite Que eu vou gostar mais Se vai ser com esse Porque a flor Machuca um pouco o dedo Ou Se vai ser Com essas flores Que eu coloquei lá na outra Eu acho que Essa daqui Eu não vou colocar tanto Porque O bobo pop Dela tá muito boa Eu gosto de fazer flip Mas vamos colocar Eu vou abrir ela E vou jogar Não vou botar tanto não Vou botar um pouco só Eita, caiu Tá bom Coloquei Olha aqui Que lindo gente Eu adorei Sabe por quê? Porque ela é meio Uma fruta Cor Não percebe o barulho Tá bom É só meu irmão Falando Gente Eu gostei bastante Porque É uma fruta Cor Gente Ó Não dá pra ver muito Meu Deus Meu telefone Pronto gente Está pronto Gente Não arromparem barulho Bom Eu gostei muito Da slime Das duas Já vai colocar Nos comentários Se vocês querem Que Que vocês Qual que vocês mais gostaram Com a flor Ou com esses quadradinhos De fruta Que foram Já vai botando lá E Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Meta do like 100 mil likes E também Se inscreve aqui no meu canal Gente Eu tava reparando uma coisa Que o youtube Não tá deixando As pessoas Se inscreverem No canal Das outras Porque Tá falando Que É proibido Pra criança Não sei não Mas Tentem aí Então Já vai se inscrevendo No meu canal Se você gosta De esse tipo de vídeo E já coloca Aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem mais Que eu decore Minha vida Um beijo Até o próximo vídeo Tchau